Música Somos todos gatos pretos Vivendo em uma cesta três E parece que nunca vai acabar O que te separa de quem julga ser normal É só mais um motivo que tem pra tomar o pau Viços permitidos que não podem te salvar E nem esconde a face de quem não quer lutar Acorda cedo Para não dormir Ou pra buscar outra história Não vale desistir Achar mesmo Que pode se crescer Mas não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Somos todos gatos pretos Atirados ao mesmo e ametrado na ação Pois sabemos que ninguém vai sobreviver Se esta vez é todo dia Então deixa de vacilação Ninguém quer nós Todos condenados Os espaços a matar Nesse eterno A caça de puxas Não vale bobear Um tiro certeiro Que sempre vem de cima Dizem que não vê Quem vê desmatina Veio com medo Desce a lhe dizer Nessa selva de concreto Não somos os leões Ações Visões E até mesmo emoções Sou só para você Sou só para você Somos todos gatos pretos Atirados ao mesmo e ametrado na ação Pois sabemos Que ninguém vai sobreviver Se esta vez é todo dia Então deixa de vacilação E vem que a mão Passa 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 Somos todos gatos pretos Atirados ao ex-me a depravação Sabemos que ninguém vai sobreviver Sexta vez é todo dia Então deixa de vacilação Vem que é nós, é nós, é nós, é nós Somos todos gatos pretos Atirados ao ex-me a depravação Sabemos que ninguém vai sobreviver Sexta vez é todo dia Então deixa de vacilação Vem que é nós, é nós, é nós, é nós Vem que é nós, é nós, é nós, é nós Vem que é nós, é nós, é nós, é nós